Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Uma operação deflagrada nesta manhã tem como objetivo desarticular uma organização que estaria praticando golpes financeiros, lesando Banrisul e bancos privados. A Polícia Civil já cumpriu 21 dos 28 mandados de prisão temporária e investiga 15 empresas de fachada. Os valores desviados com a fraude chegariam a 7 milhões e meio de reais. A operação, denominada Stélio, referência ao camaleão que muda de cor, investigava 80 pessoas há mais de um ano. Empresas fantasmas eram criadas para pedir empréstimos e financiamentos em bancos que nunca eram pagos, pois outra empresa assumia o débito. Já foram presas 21 pessoas, entre elas um gerente e um funcionário do Banrisul. A instituição teve um prejuízo de cerca de 7 milhões de reais. Servidores do banco, em coluio com empresários, eles combinavam a existência, montavam empresas de fachada. Essas empresas, através dos seus diretores, que estavam em nome de Laranjas, todos eles identificados, pleiteavam empréstimos perante o banco. O banco concedia esse empréstimo, cheque especial, cartões de crédito, cartões de conta corrente. Eles sacavam esse dinheiro e depois, então, faziam a divisão entre o servidor, entre o empresário e entre o Laranjas. Por exemplo, uma empresa que não existe e que já era inadimplente, ela dava uma determinada quarta, um determinado cheque, alguma coisa, em garantia do empréstimo da outra, porque o banco vai cobrar aquela garantia. Quando era a hora de cobrar a garantia, não tinha fundos e aquela outra empresa já tinha levado o dinheiro. Então, o banco ficava sem receber nada e aqueles valores sumiam no bolso, ou dos principais títeres da organização, dos controladores, e parte dos valores iam para os Laranjas. Na operação, a polícia apreendeu 13 veículos, além de dinheiro e joias. A polícia civil solicitou ao Banco Central 60 ordens de bloqueio de ativos financeiros dos envolvidos no golpe. Os integrantes da quadrilha vão responder por vários crimes, entre eles estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações agora devem encerrar dentro do prazo legal de 30 dias e, no mínimo, por volta de 30 indiciados. Morreu na noite desta segunda-feira a idosa que foi atingida pela queda de uma marquise na tarde de ontem em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Rosa Lauter Gonçalves, de 74 anos, teve traumatismo crâniano. A filha da vítima, Maria de Lourdes Lauter, de 53 anos, e que também se feriu no incidente, está internada no Hospital Centenário, em estado regular. O incidente aconteceu na esquina das ruas Saldanha da Gama, com a presidente Roosevelt, no centro de São Leopoldo. O prédio onde ocorreu o desabamento é antigo e, segundo a Defesa Civil, estava sem manutenção. No local, funcionam três empresas, entre elas, uma loja de tintas. Como ainda há risco de parte da marquise desabar, o local foi isolado e uma das faixas da via está bloqueada. A Polícia Civil de São Leopoldo investiga as causas da queda da estrutura. Tempo chuvoso e temperaturas baixas em toda a região metropolitana nesta terça-feira. Em Porto Alegre, a mínima foi de 14 graus e a máxima não ultrapassa os 20 graus. Em Novo Hamburgo, faz 18 graus. Em Tramandaí, no litoral norte, os termômetros registram 21 graus. E termina na próxima sexta-feira, dia 29, o prazo para o envio da Declaração de Imposto de Renda. Em todo o país, mais de 16 milhões de contribuintes já apresentaram o documento à Receita Federal. Aqui no Estado, mais de 1 milhão e 200 mil declarações foram entregues até o final desta tarde. Todo o processo é feito via internet, por meio do programa Receita Net, disponível no site da Receita Federal. Na reda final, é bom ficar atento para não cometer erros na hora de fazer o preenchimento. Com a proximidade do fim do prazo para a Declaração de Renda da Pessoa Física, quem ainda não acertou as contas com o leão está correndo atrás do prejuízo. Desta vez me atrapalhei um pouco, até por problema de saúde. Por isso que estou chegando lá no finalzinho, estou meio apavorado até. O aposentado está entre os 2 milhões de gaúchos que devem declarar o imposto. Até o fim da manhã de hoje, foram entregues mais de 1 milhão e 200 mil declarações. Precisa declarar quem tem rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91. Para facilitar o processo, o contribuinte deve estar com todos os documentos necessários em mãos. São eles, informe de rendimentos entregue pela empresa e pelo banco, recibo e notas fiscais de despesas médicas, o que não inclui remédios, e documentos que comprovem alteração patrimonial, em caso de compra ou venda de imóveis. Só neste escritório de contabilidade, localizado na zona norte da capital, já foram feitas cerca de 300 declarações desde o março. Para quem declara por conta própria, a atenção deve ser redobrada. Os erros mais comuns estão voltados ao cálculo do imposto. Então, tanto na despesa quanto na receita. Então, na receita pode acontecer a omissão de alguma fonte pagadora, que às vezes é comum, principalmente se tem dependente, se utiliza das despesas do dependente e acaba se esquecendo ou omitindo a fonte pagadora, o rendimento do dependente. Mas se você já declarou e percebeu que cometeu algum erro, não se preocupe. Afinal, o processo na internet tem lá suas facilidades. A partir do momento que ele entrega a declaração, ele acessando o site da receita através do portal ICAC, ele vai poder acompanhar todo o processamento da declaração e identificar alguma eventual inconsistência antes que ele venha a ser notificado pela Receita Federal. Isso vai permitir que ele, espontaneamente, faça a regularização e evite uma autuação no futuro. Para corrigir informações, é preciso acessar o link Extrato da Declaração. E lembre-se, a multa para quem não entregar a declaração do Imposto de Renda até a sexta-feira varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. O tempo segue fechado e com chuva durante todo o dia no norte do estado. Em Caxias do Sul, a temperatura não ultrapassa os 20 graus. Em Passo Fundo, faz 19 graus. Em Juí, a mínima foi de 13 graus e a máxima deve ficar em torno dos 20 graus. Veja daqui a pouco. Chuvas danificam eco-barreira que auxilia na despoluição do arroio dilúvio na capital. E em instantes, lavouras de arroz do estado podem ter perda de até 60%. Chuva! Chuva! Previsão de tempo instável na fronteira oeste. Possibilidade de garoa à tarde e à noite em Uruguaiana, onde faz 16 graus. Em São Borja, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva e máxima de 23 graus. Em Alegrete, nebulosidade variável e sem previsão de chuva. Temperatura de 20 graus. As fortes chuvas dos últimos dias danificaram a eco-barreira instalada no Arroio de Luvio, em Porto Alegre. Mas, segundo a Prefeitura, a estrutura deve voltar a funcionar em 15 dias. Inaugurada no final de março, a barreira ecológica vai ajudar a expoluir o riacho que atravessa grande parte da capital, evitando também que os resíduos parem nas águas do Guaíba. Em quase um mês de funcionamento, a eco-barreira evitou que 16 toneladas de detritos que percorreram o Arroio de Luvio fossem parar no Lago Guaíba, segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Iniciativas como essa, de proteção ao meio ambiente, claro, são sempre bem-vindas, mas não fazem milagre. Por exemplo, neste fim de semana, como choveu muito em Porto Alegre, a eco-barreira teve que ser temporariamente desativada. De acordo com a empresa responsável pelo empreendimento, o temporal danificou parte da estrutura. A barreira, um conjunto de ilhas flutuantes que atravessava o Arroio, foi colocada em uma das margens. Existe um mecanismo de proteção da barreira, em que acontece, dada essa força da água, essa pressão, devido ao lixo, mais a própria correnteza do Arroio de Luvio, então aconteceu a abertura da barreira para a preservação, tanto da própria barreira, quanto da plataforma e de toda a estrutura que foi montada aqui. A casinha verde ainda é uma novidade para muita gente. Nem tinha reparado. A estrutura, montada quase na divisa do dilúvio com o Guaíba, vem agradando. Não vai funcionar satisfatoriamente, porque vem sofá, vem tudo aí, mas o que passa aqui está ficando. Tinha que ter em várias etapas, não só aqui no final. É muito lixo que tem, realmente, às vezes tem coisas bem absurdas. Para que o lixo capturado seja retirado da água, o guindaste e uma grade de coleta fazem parte da estrutura. O sistema simplifica e torna menos dispendioso o processo de recolhimento e translado dos resíduos que não podem ir para a reciclagem, porque ficam contaminados. Antes, a operação de limpeza do dilúvio era feita através de uma equipe que percorria aproximadamente nove quilômetros, que é o tamanho do arroio dilúvio. Hoje, com a ecobarreira, faz com que isso não seja mais necessário, porque a barreira faz com que represe os resíduos. Então, os garis passam aqui somente para coletar o resíduo e colocar nos caminhões. Para o Departamento de Esgotos Pluviais, que fiscaliza o equipamento ecológico, o projeto, antes de tudo, é uma forma de chamar a atenção para a poluição, que faz o principal arroio da capital gaúcha agonizar. É uma iniciativa de proteção ao meio ambiente que demonstra para o cidadão também que ele pode ver qual o impacto do lixo que fica retido na barreira. Daí tem aquela mensagem visual, né? Dá uma olhada com a quantidade de lixo que fica retido na barreira. Enquanto a ecobarreira estiver desativada, o recolhimento dos resíduos vai ser feito pelo modo tradicional ao longo de toda a extensão do arroio. É, e o tempo também está interferindo na agricultura. O Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, está prevendo uma quebra significativa na produtividade do grão para este ano. As chuvas do ano passado, na época do plantio e as últimas precipitações durante o período de colheita, devem reduzir em 15% o volume produzido. Neste assentamento em Viamão, onde a colheita chega a 120 mil sacas de arroz, a perda na produção este ano pode significar 20 mil sacas a menos. Uma diferença significativa para quem vive da lavoura. Tudo o que a gente tem, ele está investido para a gente agora colher os resultados. E com esse tempo, com essa climática, a gente não conseguindo estar colhendo esses produtos da lavoura para as famílias, isso é péssimo. Em todo o estado, mais de 227 mil hectares sofreram com as mudanças climáticas, apresentando perdas de até 3% da área de cultivo. Nas áreas mais castigadas pelo tempo, as perdas podem chegar a 60% da lavoura. Mesmo assim, especialistas ligados ao Instituto Rio Grandense do Arroz acreditam que o preço final do produto ao consumidor não deve apresentar grande variação. O arroz é um alimento da cesta básica da população brasileira. Então ele tem alguns controles do próprio governo, que não pensa deixar de subir. E a variação que deve existir, ela deve existir, é até para compensar os custos de produção do nosso produtor, que aumentaram muito nesta safra em função de demandas de custos de energia, enfim. Embora a produção de grãos tenha decaído, o especialista garante, não vai faltar arroz na mesa do brasileiro. O que vai se produzir ainda vai ser suficiente, junto com alguma produção do Mercosul, que vai chegar aqui no Brasil, que vai abastecer a população. Não vai haver falta de arroz, vai haver uma certa oferta menor. Os produtores de sócia do Rio Grande do Sul acreditam que terão a maior safra da história. A colheita deve chegar a 16 milhões de toneladas do grão. O preço pago pela saca fica em torno de 68 reais. No ano passado, a agropecuária foi o único setor que registrou crescimento na economia gaúcha. O conjunto de atividades no campo pode ser um fator decisivo para evitar uma queda severa no produto interno bruto do Estado, porque também movimenta a indústria e os serviços. Em Santa Cruz do Sul, amanhã foi chuvosa. À tarde e à noite, pode garoar, faz 18 graus. Tempo parcialmente nublado e com chuva em Santa Maria, onde a temperatura chega aos 22 graus. Cachoeira do Sul registrou mínima de 6 graus e ao longo do dia terá muitas nuvens, precipitação em algumas áreas e máxima de 19 graus. E também, família mantém a tradição e produz cachaça no interior do município de Maral. Muita nebulosidade, frio e chuva na região sul do Estado. Em Bagé, nas primeiras horas do dia, os termômetros registraram 6 graus. No decorrer do período, deve chegar aos 18 graus. Em Pelotas, a temperatura fica em torno dos 19 graus. Na cidade de Rio Grande, faz 18 graus. O assunto agora é literatura. Há mais de 150 anos, a América do Sul passava por um dos momentos mais tensos de sua história, desde a Independência. Trata-se da Guerra do Paraguai, que aniquilou cerca de 300 mil paraguaios, 50 mil brasileiros e quase 20 mil argentinos. A história do conflito foi lembrada no início deste século, em O Livro da Guerra Grande, escrito por quatro autores latino-americanos. E este é o tema do comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio. Tudo bem, Demetrio? Tudo ótimo. Tudo muito bem. Eu vou pedir licença para vocês, para todo mundo, para começar o meu comentário hoje de uma maneira deselegante, de uma maneira feia. Uma expressão que contraria qualquer ponto de vista do politicamente correto. É uma piada, é um gracejo gauchesco dizer feio como o paraguaio baleado. Alguém pode rir disso em algum momento, mas é muito impressionante a carga de preconceito que está presente aí. Assim como toda vez que a gente fala no que quer que seja falsificado, a gente refere o Paraguai em brincadeiras de mau gosto parecidas com essa. Aquela velha história da falta de coesão, de união, de convergência dos países da nossa região e dos países de toda a América Latina. Hoje a gente recorda Augusto Roa Bastos. E Augusto Roa Bastos é um escritor fantástico. Um escritor fundamental que morreu no 26 de abril, lá em 2005, e que escreveu, entre tantas outras coisas, foi um homem que fez poesia, que teve muitos romances desde muito cedo, mas escreveu sobre aquele Paraguai que viveu a Guerra Grande, que é como eles chamam o que nós chamamos de Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. Foi um genocídio? Aquilo está sendo revisto como fato histórico e como historiografia a cada momento. Passa um tempo, vem um livro novo que contraria pontos de vista anteriores. Havia um grande interesse da Inglaterra naquele conflito? É claro que sim. Como é que ele foi manejado? Como é que ele se deu? O fato é que se achatou, se aplastou o Paraguai, que estava crescendo muito naquele momento. E a gente deve notar que nunca foi escrita a história do povo, do povo vencido, a não ser por Augusto Roa Bastos, junto com Eric Nepomuceno do Brasil, Gadea e Maciel da Argentina e do Uruguai, que escreve um livro magnífico sobre a Guerra Grande que faz toda a revisão popular daquele fato e que está traduzido para o português e que vale a pena ser conhecido como toda obra do Roa Bastos. E essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. O diretor e dramaturgo gaúcho Ronald Rade morreu nesta manhã aos 71 anos. Ele sofria de síndrome de Guillain-Barré e estava internado desde a semana passada no Hospital São José, do Complexo Hospitalar Santa Casa. Ronald Rade era um dos mais reconhecidos e premiados nomes das artes cênicas do país. Foi fundador no Rio Grande do Sul da Companhia Teatro Novo em 1968 e dirigiu mais de 180 espetáculos adultos e infantis. Entre eles, o espetáculo Pinóquio. O velório será entre 3 e 4 da tarde no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. A antiga estação férrea da cidade de Montenegro, no Vale do Caí, está sendo transformada aos poucos em um centro cultural, com vários espaços para as artes e eventos. A revitalização do local está na terceira fase de obras e a expectativa é de que a inauguração possa ocorrer até julho deste ano. Detalhes da reportagem da TV Cultura do Vale. O antigo restaurante da estação agora será um espaço cultural com capacidade para 150 pessoas sentadas. As obras iniciaram em janeiro e a previsão é de que a inauguração ocorra em julho. A revitalização da Estação da Cultura virou realidade com a mobilização liderada pela Entidade de Filantropia, Cultura e Arte. A obra está 50% concluída. A partir de agora, então, a coisa já está mais visível. A gente está vendo o que está sendo feito. Teve um período que se trabalhou muito nas escavações, no subsolo. As obras terão um custo de quase 700 mil reais pagos pela Braskem através da Lei de Incentivo à Cultura. Além de uma contrapartida da Prefeitura de Montenegro com valor ainda indefinido. O espaço será multiuso para teatros, espetáculos e palestras. Esta terceira etapa da revitalização aqui da Estação da Cultura tem a previsão de um grande salão para 150 lugares com cadeiras removíveis. Isto dará possibilidades de eventos com auditório ou outros eventos que necessitam apenas de uma área coberta. O projeto contempla a acessibilidade para a entrada e nos banheiros, além de cisternas para aproveitamento da água da chuva. É muito comum nas famílias de origem italiana a produção de vinho e até da grapa, que é a cachaça feita da destilação de bagaços de uvas. Mas também tem quem produz a água ardente do bagaço da cana-de-açúcar aqui no Estado. Na região norte, no interior do município de Marau, uma família mantém viva essa tradição. Já são mais de três décadas produzindo cachaça. Quem nos conta melhor essa história é a reportagem da UPF TV, a nossa parceira na região. Esta propriedade da família Tibola tem pouco mais de 100 hectares. A família planta grãos e cultiva outra cultura, a cana-de-açúcar. A plantação de um hectare é predominante da variedade tucumã. Argentina, específica para a produção de cachaça. Aqui na família Tibola, a produção de cachaça é artesanal. Desde a moagem da cana e até a cachaça propriamente dita, são cerca de um dia e meio. Bom, o tempo ideal é de 20 a 30 horas. O Márcio aqui vai servir um pouco para a gente provar. Esse tempo, se for bem cuidado, vai garantir uma qualidade maior na cachaça produzida. Vamos ver se é forte. É forte, mas não podia ser diferente, né? É cachaça. Esta é uma produção que tem mais de três décadas. Começou com o pai do Márcio. Ele produz de 7 a 8 mil litros por ano. A produção de cachaça é anual, sempre de final de maio a fim de julho. O Renato é engenheiro agrônomo da Emater. Ele acompanha de perto a produção. O Márcio produz somente para o consumo dele e de amigos que encomendam a cachaça. Isso todo ano. Os dois até já conversaram sobre aumentar o negócio e entrar no ramo para valer. Mas quando o Márcio coloca tudo na ponta do lápis, a razão manda recuar. Porque o imposto é muito alto. Para mim, para valer a pena, eu teria que fazer uma coisa mais fraca do que estou fazendo. Com teor alcoólico menor. É, com teor alcoólico menor. Aí quem traz a cana para mim fazer já não vai querer outra cachaça. E outra que a nossa região é um mês, dois que dá para ser feita a pinga. Não é toda época do ano que dá para ser feita. Então tem que ser uma coisa feita meio rápida, dentro de uns 60 dias aí. Fazer algum acompanhamento, fazer muitas vezes o treinamento para os produtores, que nós já fizemos aqui em Marau também, para essa produção, incentivando então essa, vamos dizer assim, essa tradição que se mantém ao longo dos anos de fazer um produto artesanal para consumo próprio da família e da vizinhança. E não é só a produção de cachaça que é artesanal. A energia gerada aqui é impulsionada pela força da natureza. Com toda essa queda d'água, a propriedade tem luz de sobra. É com esse gerador que toda essa água gera luz para a máquina de moer cana e o setor de produção da guardente. Ligado, são 45 kW de energia. Com esta beleza natural no quintal de casa, a família dá uma amostra de aproveitamento dos recursos, de sustentabilidade, sem perder o amor às tradições familiares. Agora com esse friozinho, um traguinho de cachaça pode ser uma boa pedida, né Marcelo? Sem exageros, com moderação. De vez em quando, né? Tranquilo, né? Então tá, ficamos por aqui. Vem aí plano de jogo, outras informações no Jornal Segunda Edição, às 7 da noite. Mas antes, nossa homenagem é para a cidade de São Lourenço do Sul, que está de aniversário. município com 45 mil habitantes, completa 132 anos. Parabéns São Lourenço do Sul, boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho